E eu acho que tem esse rece... Então toma, vai, vai, vai. Vai ficar garoto aí, ZTR. Vai ficar garoto. Força dito, deixaram a K na mão do Donk ali e falaram, vai, Donk, nos carrega, nos carrega, leve-nos para a glória. Toma, um peteleco, um peteleco. Nossa! Terroristas, o vento. São o Vigão. Nossa, nossa, ele pulou, ele pulou, gênio, dentro da smoke ele pulou o cara, velho, que loucura, gênio, hein, caramba. Olha lá, já foi um, ó, já foi dois, tinha mais um, lá na terra. Esse tava colado aí, esse tava colado por aí sim. Aí, BT, vou te ensinar aqui, tá? Ó, mira aqui no meio, aqui, tá vendo? Aqui, ó. Lenda. Tá, porra, cê tá muito. Aprende, chat, que cês não tem, que coisa mais linda, Ciro. O Ciro tá jogando, viu? Ó, mas tá jogando, velho, o Ciro tá jogando, não vacilou, escolheu TR, só que é difícil, não é muito TR, olha, já chegou ele, já chegou ele, parece que ninguém escuta ele, ele é um ninja. Invisível, invisível, inscutável, imorrível, morreu. Já era. Último CT. Vou quebrar, hein, vou quebrar, hein. Nossa, mano, na cabeça. Mas deu na cabeça da Oca. Ele tá ruxando, ele tá ruxando, ele tá ruxando. Vai, 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 vai. Não vou, não vou, não vou, primeira. Vai. Ué. Ué. Algo faltou na faca. BK1, parece Felipe Hatch, né, o BK1 ali, ó. Ai, ai, ai. Um lotovô, come, come. Nossa. Mulheres aí. Lá vem, olha, arroz doce, arroz doce. Ele tá ali, ó. Ó. Arroz doce. Get Rice. O homem. Olha o sorrisinho dele, envolvente. Ele sabia? Aí, olha o sorrisinho dele, envolvente, velho. Eu amo esse homem, arroz doce. Porra. Eu tô em choque, Tico. Tá aí no meio do nada, porra. E agora eu vou fazer a história. Nossa, quer que eu vou na frente? Vamos tocar a música. Nossa, mas vai ser muitíssimo da hora. Toca na mão, velho. Toca na mão, velho. Relaxa, galera. Era limado, viu? Bombe, ai, nossa. É quatro plantadas, 3x3. É GG ou é OT. Isso aqui virou, velho. Virou obrigação, né? Nossa. Cara, essa smokezinha, pra quem não conhece, saiu no Reddit hoje, velho. É smokezinha anyway. Ali de baixo, velho. Pros TR ficarem picando, o maluco do cat, ó. Ó, ó, há. Fala dele, porra. Tô no meta, porra. Me respeita aí, porra. Tô falando, porra. Olha aí, doce a doce, tudo igual. Agora, o estilo que ele se baseia, é... Eu posso dizer que desde que ele entrou na Imp, ele mudou bastante o jogo dele da MBR. O jogo dele da MBR era bem mais passivo. Agora ele tá tentando procurar mais o jogo. Gal, o Bombla emagreceu, né? Parece que a farinha agora é só integral. Tô banido, cara. Vai sair aqui, ó. Que isso? Meu que? Você é ruim demais, bruxo. Que isso? Que pariu? Tá tudo travado, muda a resolução. Que muda tudo. Que isso? Você tá atirando aonde, meu chapa? Não, que isso, velho. Não sei se... Por que você não atirou? Meu filho, piado. Ah, não. É um CS2, mano. Não, sabe-se? Consegue drop aqui? É um X3 ainda? Tava um X6. Ace, 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 Ace. Ace, 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 Ace. Ace, 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 Ace Essa aqui foi humilhada, o cara vai ficar paradinho pra ir ver no strafe, joguei só, sabe aquele strafe na balada que você só dá aquela assim ó, oi, não fui ela, faz teu biquinho, você fala que hoje eu tô casado graças a Deus, muito bem casado com a minha mulher, não faço mais essas coisas, mas antigamente. Olha o Heavy God, velho, olha o Heavy God, ele não é brincadeira cara, ele chegou, chegou, round aí tá 3x1, ninguém vai clicar na bomba, ninguém vai clicar na bomba, Heavy God, 4 kills pra ele, não é brincadeira, olha lá, I love this game, I love this game, tá ali 4x1 velho, tá vendo, tamo junto, toma, que isso donk? Tem gente, tem gente, tem gente, gente pra caralho, viado, namorão, matei o outro, me fudeu aqui, gente, não, tem todo mundo ali, dentro do mundo, viu, corredor tem 3, dominar o MF aqui ó, pra mostrar como é que faz ó, ó lá ó, taca a molotov ali, nunca erra, nunca erra, aprende rapaziada, aprende, vem aqui pro domínio, deixa eu dar uma marcada, porque os caras tá ruxando né, é perigoso mesmo, a molotovaro, agora eu vou abrir aqui na perícia ó, na perícia ó, quem sabe sabe. Tchau, 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 tchau.